Odeado na área, é nóis! Mais uma vez na saga de 100 jogos Xbox Game Pass, beleza? Lembrando que... Nunca joguei... Circle e... Bora ver! Bora ver se é um bom jogo, se é um péssimo jogo Bora lá tirar uma breve conclusão do jogo Minha ajustatela Toda bonitete Tem que colocar uma O Multigo Minha menos 25 anos Minha finalização Já começou atrasando nada. Vamos lá. Beleza. O Diado Raifoso da Ira. Belo sobrenome, né? Pelo jeito, o jogo deve ser clica. Continuar. Vamos lá. Ah, vamos lá. 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 Eu não sei nada... Ok... Para quem não veja muito de inglês... Não vai ser muito bom... Não vai ser assim... Se encontrar com o camarada... Tá... Socorro... Um humano... Não... Aham... Foi uma experiência... Corre... Não... Isso... Não... Vamos lá... Cinco minutos... Um... Corretor também... Tem os bens... Espalhando... Combate... Maltitude... Tão... Tão... Estou... Só... Tá bom... É... Dinheiro... Ah... Certo... Tipo... Maltitude... Queira... Expiração... Certo... Invite... Preciso de ir... advocate... Uma missão de um aqui. Objetivo. Preciso de três para correr. Pronto. Preciso de três para correr. Preciso de três para correr. Preciso de dois para correr. Uma balada. Isso aqui. Vamos lá. É, melhor deixar dar uma parada assim. Não, não, não. Vou deixar de estar aqui. Beleza. 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 Beleza com uma barralha. e aí e aí e aí e aí e aí e aí E se pode dar aqui Música 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 Você tem que fazer uma sensação, Quem é isso? Você tem que fazer uma sensação muito diferente. Desculpa! Agora você vai tentar. Deixando a engenharia. É muito bom que a gente vai parar. No perro do corvo Só por trás Dois Mano que esse dedifico aqui Tirar Ataquei Ah, vou atirar aqui mesmo. Vou atirar um... Olha se ele não me acertar. Vai! Nossa, vou dobrar lá. Duas... Vou soltar o meu miolo. Ok, escura. Não sento as ful. Não sento as ful. E... Só conforme está... E aí E aí Esse já riu Nossa E aí E aí Bem mais E aí 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 Última bola Aqui, aliás, é do O Nossa, é mesmo que vai ter que chorar Tem que ficar aqui atrás Nossa, ele vai arrepiar aqui Ai Amiga, vai morrer, vai morrer Não pega Última bola Vai ter que se esconder Tem Feio Se esforneu Se esforneu Se esforneu Se esforneu Se esforneu Se esforneu Ui Certamente Nossa Nossa Se esforneu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E seu corpo... E seu... 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 E... E seu... E seu... aqui porque para quem não entender de inglês esse jogo é um péssimo jogo ele é um aconselho jogo muito de perguntas e respostas ele ficamos aqui até a próxima não aconselhável e aí e aí e aí